Nesse vídeo eu vou trazer 15 opções de cupom de desconto da Shea para usar nas suas comprinhas. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Kaique e por aqui eu sempre trago dicas, promoções, comprinhas e cupom de desconto. E hoje eu vou trazer mais um vídeo de cupom de desconto da Shea. Nesse vídeo eu vou trazer 15 novas opções de cupons para ganhar muitos descontos durante o mês de junho. Mas antes de continuar esse vídeo eu tenho um desconto extra para vocês. E é muito simples, é só entrar no seu perfil da Shea, na opção mais serviços e depois em minha indicação e adicione o código BR11699N. Ele vai te dar um desconto extra nas compras acima de 200 reais. Além disso, esse desconto pode ser usado junto com o cupom de desconto que eu vou te passar. E se aparecer que acedeu o limite de vinculações significa que a Shea limitou o uso do código e você só vai conseguir usar novamente em uma nova conta da Shea ou em uma conta que ainda não tenha sido utilizada. E se você ama ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp onde eu envio as melhores promoções e cupons de desconto da Shea, Shopee, AliExpress e muitos outros marketplaces. E para participar é bem simples, é só clicar no link da descrição e ele vai te direcionar para o grupo. Então aproveite e venha participar. Os cupons que eu vou te passar hoje todos vão esperar no dia 31 do 6, então aproveitem. E lembrando que os cupons só podem ser usados uma vez. Isso quer dizer que se você usar um dos cupons que eu vou te passar hoje, você não consegue usar ele em outra compra pelo menos nos próximos 3 meses. Aí no caso é só pegar outro cupom que eu vou te passar e usar na sua próxima compra. É importante lembrar que se o produto estiver na oferta relâmpago ou em promoções, pode ser que o cupom não funcione e a maioria dos cupons funcionam principalmente em produtos da marca da Shea, tá? Mas fazem um teste aí para verificar se vai funcionar ou não, porque às vezes pode funcionar algum ou outro cupom em produtos promocionais. Agora vamos para os cupons. O primeiro de hoje é Vitória Rodrigues, com X, tá? X de novo, Q2. Ele está aí na tela. Esse cupom vai te dar 10% de desconto, assim como os outros. E eu já vou colocando uma foto do teste do cupom para vocês verem que ele está funcionando. Porque o pessoal tem a mania de comentar que não está funcionando, mas pode ser que não esteja funcionando no produto que ele está querendo comprar ou no produto que ele selecionou. Então tem que fazer o teste para verificar. O nosso próximo cupom de hoje é LARIOLIQ2. O mesmo desconto do outro, tá? Vou deixar aí na tela para vocês verem. O terceiro cupom de hoje é Nath Fernandes, SQ2. Também vou colocar aqui na tela o teste para vocês verem, tá? Vou colocando na tela aqui, gente, o teste de todos os cupons para vocês verem que eu testei e eles estão funcionando sim. O quarto cupom de hoje é SARA GALERANI, Q2. Se atentem a como está escrito. Tem cupons que repetem letras. É necessário que esteja escrito da mesma maneira para dar certo. Senão você não vai receber o desconto. O próximo é IELOCASSIAQ2. Também está funcionando até 30 de junho. E o próximo de hoje é CAMPANA MARILHAQ2. Também com 10% de desconto. E o próximo de hoje é ALANA MIRELLA, com 2L, Q2. Lembrando que tem promoções que o cupom, que o desconto, né, pode estar funcionando aí. Então é importante sim vocês fazerem um teste até nos produtos que estão muito baratos. E o próximo é EI, ANGELA OLIVEIRAQ2. E o próximo é KENIA HOFFI, com 2O, CQ2. Também temos o EMILY, com 2L, CHARQ2. E o próximo é GABI FIEIRAQ2. O próximo cupom de hoje é KAREN SANTESQ2. E o nosso próximo é JUNIA CAIRES, com 2S, Q2. E também temos INGREDI CAMPOSGQ2. A maioria dos cupons termina com Q2, né? Mas tem esse último aqui, não é Q2, tá, gente? Ele é JUSARAATAID10, com 2I e 2A. Bom, é isso, pessoal. Espero que esse cupom de desconto possa te ajudar na hora de realizar as suas comprinhas. Lembrando que está tendo muita promoção na SHEI esses dias, gente. Muita coisa barata mesmo. Muita oferta incrível. E, claro, não esquece de adicionar o código BR11699N no seu perfil da SHEI, na opção Mais Serviços e depois em Minha Indicação, para ganhar um desconto extra. E, claro, já vem para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, e receba as melhores promoções e cupons de descontos. E não esquece de se inscrever no canal, que toda semana temos conteúdos novos. Vamos ter muitos vídeos de cupons de descontos e dicas vindo por aqui. Então ativa o sininho de notificações para não perder nada e receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. E, claro, deixa o seu like aqui no vídeo, que isso me ajuda a trazer mais conteúdos de qualidade para vocês. Aproveita para compartilhar esse vídeo com mais pessoas que, assim como você, ama comprar na SHEI com aquele desconto. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!